Olá, Umbandeiros. Recebi uma pergunta bem interessante no Umbandeiros Responde e gostaria de compartilhar com os irmãos. Receber Pombagiri em casa para dar consulta para minha família e meu namorado ajuda no meu desenvolvimento mediúnico? Isso e muito mais no Umbandeiros Responde de hoje. Antes de continuar, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, curte, compartilha, faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Eu estou meio ausente devido a algumas mudanças no horário de trabalho, também tive uns probleminhas de saúde, mas enfim, a gente está voltando com força total. Tentando pelo menos a cada 15 dias fazer um videozinho novo, tá? E eu recebi um comentário outro dia num post de um irmão, que eu não vou identificar aqui, enfim, me perguntando se era válido dar consulta em casa, né? Para o namorado, para a família, para ajudar no desenvolvimento mediúnico. Eu vou ser bem catedrático e bem direto, assim, nesse ponto e vou dizer não, tá? Além de ser, obviamente, muito perigoso, não é bom. Eu vou explicar porquê, tá? Não vamos ser hipócritas e a gente sabe que mediunidade, ela se desenvolve com prática. Você praticando, trabalhando no terreiro, você vai desenvolver. Porém, no terreiro, tá? Principalmente o médium em desenvolvimento não deve estar fazendo isso, porque está manipulando e mexendo com forças, as quais elas vão além da nossa compreensão e do nosso controle, tá? Aí você está ativando alguns portais que são detalhadamente sensíveis e perigosos se manipulados de maneira errada, se não houver as firmezas corretas e as proteções e seguranças corretas, tá? Então, eu diria para você, não, é melhor não, tá? Desenvolve dentro do teu terreiro. Até porque algumas doutrinas, a consulta, por exemplo, ela precisa de uma certa outorga ou autorização do astral, no qual em casa você não vai obtê-las, não é? Então, eu recomendo que não, não faça isso em casa, tá bom? Depois, óbvio, se houver algum problema, mais pra frente a espiritualidade vai ajudar e vai dizer o que deve ou não ser feito. Mas agora não é o momento, tá? Eu digo, você médium em desenvolvimento, receber fora do terreiro é um risco, porque você acaba acumulando algumas energias e às vezes acostumando com outras energias das quais não deveria estar lidando, tá bom? Então, obviamente, além do risco de ataques, ataques espirituais aí que podem ser muito grandes pro médium, e daqui a pouco o médium tá achando que tá desenvolvendo e tá recebendo, tá sendo, na verdade, obsediado de uma maneira bem sutil, tá bom? Então, eu já digo, minha resposta é não, tá? Se eu pudesse escolher sim ou não, eu diria, já vou dizer pra você não, tá bom? Eu sei, e volto a dizer assim, que o médium no desenvolvimento tá ansioso, ele quer desenvolver, ele quer trabalhar, então ele quer fazer das triplas corações, mas não é o momento. Desenvolvimento se faz dentro do terreiro. A mediunidade, sim, se vem através da prática, porém não é assim que vai ser, tá bom? Então, essa é a minha opinião, se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, quer deixar os comentários, sua contribuição aí, pode deixar também. Agradeço a todos que estão compartilhando, curte, compartilha e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu Agô pra quem é de Agô, meu Saravá pra quem é de Saravá, meu Motumbá, meu Mukuyu, meu Kolofé, Axé, Namastê, Saravá pra todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.